As viaturas da Delegacia de Homicídios e da Polícia Técnica Científica deixaram um hotel por volta das 11 da manhã. Poliana de Carvalho, de 32 anos, voltou à suíte em que esteve com o namorado para simular aos policiais o que aconteceu no dia que Jean Carlos Lopes, de 44 anos, morreu. Segundo ela, Jean se cortou com cacos de vidro depois de um desentendimento entre o casal. Em virtude de ter sido um evento bastante traumático, em alguns momentos ela demonstra algum nervosismo, alguma emoção, mas nada que nos chame demasiadamente a atenção. O crime aconteceu em março deste ano. Poliana também ficou ferida gravemente e precisou ser internada. Assim que recebeu alta, gravou uma entrevista para a Record TV, contando detalhes daquele dia. A gente entrou no quarto e assim que ele fechou a porta, ele já começou a me perguntar e exclamar que eu estava tendo um relacionamento com alguém que eu nem conhecia. Ele me puxou pelos cabelos de volta, me jogou em cima da cama e já começou a me esmurrar no rosto. Foi a hora que ele pegou alguma garrafa lá, uma long neck que a gente tinha comprado. E foi a hora que ele quebrou e já enfiou no meu pescoço. Ele queria te matar, ele falava? Falava. Então, nós dois vamos morrer aqui hoje, você vai morrer aqui hoje. Com a reconstituição, o delegado pretende confrontar o depoimento dela com a simulação presencial do que aconteceu no motel. É feita, de fato, uma reprodução do que teria ocorrido no dia. A partir dessa reprodução, a gente verifica a compatibilidade dessa versão com os elementos que foram inicialmente colhidos no laudo pericial do exame de local de morte violenta para verificar se há possibilidade de verdade ou se há alguma contradição. O trabalho das equipes da Polícia Civil e também da perícia durou cerca de duas horas. Agora, o laudo, com tudo o que foi detalhado lá dentro do motel, deve ficar pronto em cerca de dez dias. E logo depois, o inquérito deve ser concluído. Os pontos sobre os quais havia dúvida, creio que nós temos conseguido esclarecê-los. Os pontos sobre os quais havia dúvida, creio que nós temos que ser concluído no dia.